O Otacílio está com a sogra internada há mais de um mês na Santa Casa de Goiânia, o maior hospital de atendimento ao SUS do centro-oeste do país. Ele diz que falta até remédio. Ela está com vários problemas. Pegou infecção aqui no UTI, na Santa Casa, entendeu? E o que acontece? Aqui falta tudo, moço. Não tem de pirona, não tem antibiótico, frasco para alimentação também não tem. A Santa Casa de Goiânia tem espaço para quase 300 pessoas internadas. Pacientes dizem que falta água e que a limpeza não tem sido feita. O prédio, por exemplo, tem quatro elevadores, mas só um estaria funcionando. Profissionais, doentes e até o lixo vão juntos nele. Na sala de hemodiálise, os aparelhos de ar-condicionado estão quebrados há quatro meses. Toda vez que faz a sessão aí, eu saio com dor de cabeça e tonta, de tanto calor. Nós estamos indo de escada devido aos elevadores estarem estragados. Falta remédio, falta agulha para a gente fazer remodiados. É terrível isso aqui. Mais de dois mil pacientes aguardam laudos de exames sem qualquer prazo. É que a empresa terceirizada desistiu de prestar serviço porque o salário dos servidores atrasa com frequência. A direção do hospital diz que os repasses do Ministério da Saúde não são feitos nas datas previstas. E o Estado deve mais de 7 milhões de reais à instituição. Nós dependemos 98% do repasse do SUS via Secretaria Municipal de Saúde. Não temos incentivo nenhum da Secretaria Municipal de Saúde, exclusivamente esse repasse. Temos um incentivo do Estado às filantrópicas que está atrasado esse repasse. A realidade da Santa Casa de Goiânia é a mesma da maior parte dos hospitais filantrópicos brasileiros. Eles são responsáveis por mais da metade dos atendimentos do Sistema Único de Saúde e acumulam uma dívida de mais de 21 bilhões de reais. A saúde é prioridade. Eu tenho esperança que isso aqui vai melhorar. E a saúde como um todo. Para tentar diminuir os problemas, o governo federal assinou uma medida provisória que cria uma linha de crédito para esses hospitais. Vai emprestar a juros baixos cerca de 4 bilhões de reais por ano. Os hospitais podem gastar o dinheiro como quiserem. A medida provisória ainda precisa passar pelo Congresso. A proposta é destinar 5% do FGTS para a linha de crédito. Segundo o Ministério da Saúde, as taxas de juros vão ficar em torno dos 8%, com até 10 anos para pagar. A Santa Casa vai sair disso aqui. Vai melhorar de novo. A Santa Casa vai sair do FGTS para a linha de crédito.